Esta canção eu dedico a um grande filósofo que mudou a minha vida, chamado Hermes Trismegistus. Eu que passei por tantas vidas, e vim parar neste lugar. Eu procurei tantas respostas, que me fizeram despertar, vi que o inferno é bom, se você puder sair de lá, trilhei o meu caminho, com ferro mais forjado, de um coração que foi tão machucado, no pó vim das estrelas, no chumbo derretido, de um corpo e alma sendo construído, nos séculos eu caminhei, e muitos dos que eu encontrei, tornei a vê-los presos em seu destino, que podem transformar, e assim continuar, o seu caminho que está oculto, mas posso lhe dizer, se você quiser saber, que céu carregas dentro de você, assim se fez a luz, presente em pensamento. E entrego por você neste momento, por onde quer que eu for, eu sou o criador, e a liberdade de um livre pensador, a senda que se transformou, e que carrego com amor, desejo pra você o infinito que eu sou, xa la la la, xa 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 la la la, xa la la, Desejo pra você o infinito que eu sou Xalalá, 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 xalalá Xalalá, xalalá